Muito boa tarde a todos, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sra. Presidente da Assembleia da República, Sras. e Srs. Deputados, todos os colaboradores do Grupo Parlamentar do PSD, Srs. Jornalistas, muito boa tarde a todos. Srs. Queria cumprimentar todos aqueles que aqui se reúnem hoje neste lanche de Natal do Grupo Parlamentar do PSD e, em nome da Direção do Grupo Parlamentar, cumprimentar de uma forma muito particular o Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, por nos honrar mais uma vez com a sua presença neste dia. Um dia que marca, enfim, a última semana de trabalhos parlamentares antes do Natal e também do início do novo ano, no qual perspectivamos continuar a dar sequência a um trabalho muito intenso que tem sido produzido no Grupo Parlamentar em colaboração muito estreita com o Governo que suportamos politicamente e lideramos politicamente no Parlamento e também com o PSD. Queria, nessa circunstância, cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, coordenador da Comissão Permanente do Partido, Dr. Marco António Costa, cujo trabalho de coordenação da Comissão Política Nacional do PSD tem proporcionado ainda mais articulação política entre os trabalhos dos deputados do PSD com o nosso partido. De facto, temos tido uma grande intensidade nos trabalhos parlamentares. Às vezes nem nós damos conta da quantidade de debates, de iniciativas, de fóruns de reflexão política e também de decisão que vamos vivendo. Eu, a esse respeito, gostava só de vos deixar, só para terem uma ideia, alguns números relativamente àquilo que tem sido o nosso trabalho no Parlamento. O Grupo Parlamentar do PSD já teve a ocasião de apresentar 952 requerimentos ao Governo, 570 perguntas e já recebeu, na sua interação com os eleitores, com aqueles que objetivamente nós representamos, qualquer coisa com 134.614 e-mails, portanto, mensagens de correio eletrónico, a darem-nos nota de sugestões, de reflexões, também, enfim, com um sentido crítico, às vezes, daquilo que são as nossas decisões, mas esta interação do Grupo Parlamentar com a sociedade, com os nossos concidadãos, com as instituições, é de facto reveladora do nível de trabalho que temos vindo a desenrolar nesta legislatura. É uma legislatura que todos sabem é muito complexa, porque nós iniciámos funções num período em que o Estado português assumiu um compromisso internacional conduzente a termos os meios financeiros para podermos financiar quer o Estado, quer, em parte, também a nossa economia. Foi e é um período particularmente difícil, porque a recuperação do país pressupõe um esforço e um sacrifício grandes, e nessa medida, eu gostaria de, voltando ao princípio, tornar a cumprimentar o nosso Presidente e Primeiro-Ministro pela forma como tem conduzido a governação do país, com elevado sentido de Estado e de responsabilidade, com uma capacidade e uma tenacidade, de facto, muito assinaláveis, não se deixando influenciar, muitas vezes, por aquelas que são as reações mais imediatas, muitas vezes mais populares, de alguns setores que veem na mudança um entrave àquilo que são os seus próprios interesses. É também com base nessa filosofia que nós, no Grupo Parlamentar, temos tido ocasião, com o sentido crítico que também nos compete, cumprimos a nossa missão de contribuirmos, juntamente com o Governo, para este processo de recuperação do país e de transformação estrutural, para que nos próximos anos não tenhamos necessidade de voltar a ter um esforço tão grande e num período de tempo tão curto como aquele que tivemos agora. Então, hoje tivemos a ocasião de dizer no Plenário, e aqui o reitero, que estamos empinhadíssimos em cumprir o nosso mandato, o mandato que recebemos dos eleitores, também aí às vezes há quem queira colocar em causa a nossa legitimidade. A nossa legitimidade é total, nós estamos a fazer aquilo que nos propusemos fazer quando os portugueses nos confiaram a sua adesão a este processo de recuperação. Mas estamos empinhadíssimos não só em cumprir esse objetivo, como em fazer perceber à população portuguesa que este caminho não pode ser desperdiçado, deve ter consequência e numa altura em que, depois de um período inicial em que tivemos com uma particular emergência que responder a desafios muito imediatos, a verdade é que os resultados que hoje se começam a vislumbrar na nossa atividade económica, na recuperação do nosso emprego, com os índices de confiança de uma forma transversal a melhorarem, revelam que depois de arrumarmos a casa temos que ter confiança na nossa capacidade de elevar a capacidade dos portugueses e das empresas portuguesas por forma a trazer mais bem-estar à vida cotidiana das pessoas. Nós vamos ter essa capacidade também aqui no Parlamento, vamos fazê-lo seguramente nesta sessão legislativa, na última que virá a seguir a esta, para que em 2015 nos possamos apresentar aos eleitores, prestar contas aos nossos concidadãos e receber deles um novo mandato de confiança para continuar a governar Portugal, que o mesmo é dizer para não desperdiçarmos tudo isto que temos feito. Senhor Primeiro-Ministro, um bem-haja por ser o líder desta equipa, desta equipa partidária, desta equipa no Grupo Parlamentar e na Assembleia da República e também no Governo, quero terminar naturalmente desejando a todos um Santo Natal, um período em que os trabalhos parlamentares não vão propriamente ser interrompidos, mas enfim vão ser em menor intensidade para podermos recarregar as nossas baterias, continuarmos a colocar o interesse dos nossos concidadãos à frente de tudo e com isso continuarmos a recuperar o nosso país. Um agradecimento também muito especial e final a todos os colaboradores do Grupo Parlamentar e do Partido, sem os quais muitas vezes nós que estamos na primeira linha não conseguimos ter a eficiência que subjaz à nossa intervenção política e pública. É de facto também com o empenho de todos que nós conseguimos estar cada vez mais bem preparados para podermos, como temos, creio, feito em várias circunstâncias, afirmar as nossas posições, afirmar as nossas políticas e mostrar que estamos no rumo certo. Muito obrigado.